A reunião aconteceu no auditório da Sementes Guerra em Pato Branco e reuniu lideranças comunitárias e regionais do PPS, o Partido Popular Socialista. No encontro, a presença dos novos filiados, empresário do agronegócio Luiz Fernando Guerra, o diretor executivo da Guerra Comunicações Ricardo Guerra e os comunicadores Aldir Vendrúsculo Carrapicho e Claudemir Zanco Biruba. A reunião aconteceu para discutir novas filiações no âmbito municipal e regional do PPS e a postura do partido para as eleições de 2008. Nós estamos nesse começo de processo de fortalecimento do PPS, estamos aí trazendo um grande grupo de muita qualidade, com pessoas já experientes na nossa política de Pato Branco e que com certeza vão trazer um salto para o PPS, no sentido de oferecer para a população grandes e novas opções para as próximas eleições. Lideranças do PPS e de outros municípios também participaram da reunião e aprovaram a nova reestruturação do partido em Pato Branco e na sua regional. Isso é muito bom, são, vamos dizer assim, novas pessoas ingressando, pessoas que vêm com uma energia renovada, isso lógico que motiva. O presidente do PPS de Pato Branco, Jorge Freitas, também participou do encontro, assim como os demais membros do diretório municipal. Vejo com bom grado o PPS, um grande partido agora na região, com essas novas filiações que vieram, com o Carrapicho, Fernando, Ricardo, e os grupos que eles trouxeram, tornaram o PPS decisivo hoje para o município. Eu acho que é o primeiro passo de uma longa caminhada que nós temos que ver com bons olhos. Eu acho que é um time novo, com ideais muito bonitos, com princípios, e essa honradez na política, este lado bonito de fazer política com decência, é o que nos move a participar mais uma vez da política. Um desafio novo na vida, nós que militamos e aprendemos a fazer política com pessoas, e neste momento com família, o direcionamento da família Itapuã, família do senhor Luiz Fernando Guerra, que sempre foi o nosso norte, nosso ponto de equilíbrio e de apoio no trabalho, na luta, no desenvolvimento profissional e na ajuda de fazer o embate e o combate e o debate político na busca da ideia, da conscientização, da politização, para poder tentar melhorar cada vez mais a vida de todos nós. O grupo das sementes guerra, o vereador Carrapicho, que está vindo integrar o partido a partir de agora, são com certeza grandes forças que vão se somar à vereadora Márcia, ao presidente Jorge, a esse grupo que está aí. O Ricardo vai assumir, a partir de agora, juntamente conosco, a coordenação regional, e isso também vai fazer com que a gente possa fazer um grande trabalho na região sudoeste, especialmente na nossa micro região, para congregar novos nomes, novos valores, para que a gente possa apresentar propostas de mudança com seriedade, com modificações que são a expectativa do nosso povo, em relação à política do sudoeste do Paraná, do Estado e do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí